Hoje de manhã, eu tinha ensaio para amanhã e depois disso, em rádio, de rádio. Eu estou muito feliz, está com a minha própria voz. De novo, né? Eu estou muito feliz. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam os projetos de flutuam. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. É, oh, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. É, oh, vida chegada, povo marcado eu com félix. Eu vou me dar a gente Eu vou me dar a gente Eu vou me dar a gente Obrigado. Obrigado.